Música E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera! Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô bem chateado com uma coisa que aconteceu agora a pouco. Eu tô bem de boa porque mano, eu tô achando muito engraçado o que aconteceu e eu acho que tipo assim, que o vizinho merecia mesmo essa ovada que vocês estão vendo aí no título. Eu coloquei que minha mãe deu uma ovada aí no meu vizinho e mano, realmente minha mãe dessa vez acabou entrando no meio da discussão com o vizinho e se exaltou mano. Ela pegou e jogou um ovo nele. Então mano, eu tô de boa, não tem como não tá de boa se hoje o vizinho mano, levou uma ovada da minha mãe. E eu gravei tudo isso porque eu tava aqui em casa jogando um joguinho ali no meu computador, quando de repente o interfone tocou. E eu peguei, olhei aqui na câmera pelo celular e fui ver mano, era o careca, era o vizinho. E aí eu desci pra conversar com ele e pedi também pra que gravassem pra mim, porque eu imaginei que poderia rolar alguma confusão. E foi aí que minha mãe acabou entrando no meio mano e a coisa ficou séria, vocês tem que ver isso. Mas antes, vocês tem que deixar muito like nesse vídeo, ó, sério mano, minha mãe deu uma ovada no vizinho mano, ela merece 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes? Eu acho que sim, então ó, carimba o dedão no like aí e manda os vídeos pra todos seus amigos. Estamos chegando em 13 milhões de inscritos, vai ter novidade, quem sabe a gente não vai trocar o carro aqui do canal. Então já se inscreve e deixa o sininho ativado, você que ainda não é inscrito. Agora mano, vamos voltar lá pra parte em que tudo aconteceu, que vocês vão entender certinho o que que eu louco. Vamos pra meia hora atrás, vamos lá. Cara, já não aguento mais, velho. Toda vez, toda vez, você volta aqui. Já o choquinho que você tomou da última vez não valeu a pena pra você ficar esperto? Quer relar aqui de novo? Quer relar aqui de novo ou dá um jeito? Você acha que tá certa se você fazer isso? Não é de brincadeira, relar aqui, relar aqui ó, pega aqui, pega. Não, relar aqui, relar aqui, relar aqui ó, tá com medo, tá com medo. Fala pra mim que não foi de propósito. O quê? Entendeu o que você fez aqui? Tomar o choque? Claro. Foi pra você tomar o choque na sua cabeça, cara, um choque de realidade, entendeu? Que você tá viajando, velho. O choque de realidade. Você tá aí reclamando aí. O choque de realidade, quem tem que tomar é você, velho. Você volta aqui toda vez, entendeu? Você não tá entendendo. Você reclamou da minha moto, você reclamou da minha moto com esse carro original, reclamou do meu carro. Agora tá aí reclamando aí do menino aí que vem aqui. Nós vamos entrar em dias de fato qualquer hora dessa, velho. Que dia de fato? Não pode fazer um negócio desse aqui não. Ué, mas aqui é minha casa. Que é minha casa, da mesma forma que tem a cerca elétrica, pode ter o portão elétrico. O papo reto. O portão elétrico, é. O portão elétrico aí, não sei, ó. Entendeu? O papo reto. Vai falar assim. Então se não foi de propósito, a casa é velha, né? Tá, então tá. Beleza. E daí que você levou o choque? Você veio aqui pra quê? A gente resolveu isso, velho. Resolveu o quê? É só não vir aqui em casa. É novela, né? É só não vir aqui em casa. Se vir aqui em casa, eu vou armar outra pra você ainda, velho. Vou botar um balde de tinta pra cair na sua cabeça. Alguma coisa eu vou fazer. Se você tá mesmo a laia tua, eu já tinha aprontado pra você. Tá de brincadeira comigo. Você já parou pra pensar nisso? De boa mesmo. Já tinha aprontado. Já tinha aprontado pra você. Ó, de boa mesmo, ó. 1h48 da tarde. Os barulhos continuam. Os barulhos continuam. Meu sobrinho tá falando pra mim que você tá falando um monte de coisa. Quem que é seu sobrinho? Interessa quem é meu sobrinho. Interessa quem é meu sobrinho. Vai tomar um... Quer que eu liga? Interessa. Não, não, rapaz. Tipo de parir. Tipo de choque o caralho. É, você merece tomar um choquezinho na caralhinha. Pra ver se, quem sabe não levanta o cabelo. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí. Ó, e agora não tem mais conversa. Não tem advogado, não tem nada. Você sabe como vai ter que resolver? Vai resolver como, filho? Você pegar o beco daqui. Vazar daqui. Vazar daqui. Vazar da vizinhança. É, e eu vou começar aqui com mais gente aqui. Com mais gente. Vai trazer gente. Agora o negócio vai ser abaixo-assinado. 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 E você vai chamar quem aqui? Porque só você reclama. Não, aí você vê no abaixo-assinado, chama o teu advogado. Aí ele vai parar tudo lá no fórum. Só você reclama. Não vai parar no fórum. Não vai parar no fórum, rapaz. Quer chamar o advogado? Eu chamo o meu advogado. Eu tenho aqui o número do meu advogado aqui. Quem você quiser. Quem tem que chamar é nós. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Meu advogado aqui. Quer falar com ele? Quer falar com ele? Esse é cara de pau ainda. Quer falar com ele? Quer falar com ele? Quer falar com ele? Esse é cara de pau ainda. Quem tem que chamar é nós, rapaz. Se quiser falar com o meu advogado, você pode falar com o meu advogado, entendeu? Você vem aqui, arruma encrenca. E agora só porque você levou um choque aqui, você tá aí resmungando, velho. Tem que parar com isso, pô. Só por causa que você veio aqui, você veio na minha casa. Eu coloquei o choque ali pra você ficar esperto mesmo, velho. Pelo jeito que ficou, né? Isso é crime, rapaz. Isso é crime. O choque tá aqui no meu portão, amigo. O choque tá aqui no meu portão, entendeu? Não tá em nenhum outro lugar, não. Você veio aqui, você encostou a mão porque você quis, velho. Parafuso, tudo solto na cabeça, né? Você encostou a mão aqui porque você quis, velho. Parafuso, tudo solto na cabeça. O que tá acontecendo aí, velho? Ah, é o vizinho, mãe. De novo, brigando. De novo? De novo. O que que acontece? Você vem infernizar a vida do meu filho direto aqui em casa? O que que tá acontecendo? Vem aqui ficar interfonando aí. Sim, eu ensinei meu filho sempre ser educado com as pessoas. Se você tiver algum problema com ele, você que resolva na justiça. Não tem que ficar infernizando o portão aqui, a casa do meu filho. Não, mas deixa eu explicar uma coisa pra senhora. Tirando a nossa família tudo sério. Deixa eu explicar uma coisa pra senhora, com todo respeito. Qual que é o nome da senhora? Ele vem aqui, mãe. Ele não tem lógico o que ele fala. Ele reclama de umas coisas. Lídia, pode falar. Ele reclama de umas coisas. O problema é o seguinte, eu não sei se a senhora tá sabendo da situação que tá acontecendo, mas é em relação ao teu filho e o desrespeito dele com nós aqui da vizinhança. Mas por que só você que reclama? Eu já saí aqui no sacolão, eu vou aqui direto no sacolão, procuro buscar verdura. Ninguém reclama. Tem que ter alguma coisa contra meu filho, mas ninguém fala nada. Não, o vizinho aqui nunca falou nada, é só você que fala. O pessoal respeita a senhora, né, dona Lídia? Ninguém vai falar. Eu faço óleo de perola e vem falar com ele. Mas se eu fizesse, mas se incomodasse, ele ia falar. Ele debocha, ninguém vai falar pra senhora, né? Nossa, é muito desagradável esse serviço de moleque. Eu não tô gostando desse serviço de moleque, eu não tô gostando desse serviço de moleque. Toda vez que você vem aqui, velho. Não, foi pouco ainda, você merece mais que isso. Tá entrando aqui dentro, aqui dentro aqui, ó. Tá entrando aqui, tem que levar um choque mesmo. Gente, se você tem alguma coisa contra meu filho, vai na justiça, procura seu filho. Chama a polícia, vai qualquer coisa. É esse o caminho que nós vamos tomar. Então, toma, toma. Então, o que você tá esperando? Se a gente for fazer o jogo dele, se a gente for fazer o jogo dele, vai dar merda. Então vai lá, então. Então vamos ter que tomar o caminho da justiça. Não, então, você tá demorando, porque você fica infernizando a vida de todo mundo aqui. Eu tô infernizando, ele que inferniza a gente todo dia. Inferniza com o que, meu irmão? Mas é só você que reclama? Não, mas é eu que venho aqui reclamar. Arruma aí cinco vizinhos. Eu vou fazer o meu vacinado, vou trazer todo mundo da vizinhança aqui pra não resolver isso aí. Arruma cinco vizinhos aqui pra fazer essa quebra-garia que você tá fazendo aqui. Com certeza, dona Lídia. Eu respeito a senhora. Arruma, arruma, então. Eu nunca vi vizinha em mim. O seu filho não respeita a senhora. Não, ó. O seu filho não respeita a senhora. O seu filho não respeita. Você já quer, então? Porque você tá só reclamando. Hoje ele não pôs choque, não. É a casa que tá vendo. Ah, tem que pôr choque, tem que pôr tudo. Tem que pôr, por quê? Tem que pôr, por quê? Tem que pôr, por quê? Tem que pôr uma missão, você. Tem que pôr uma missão, você. Acabou com a casa. Agora tem que entregar a casa e vazar daqui. Pega o beco, some da vizinhança. É isso aí mesmo. Não, mas você vem aqui pra ficar falando isso aí. Não, mas isso é pra retrucar as coisas que você falou. Gente, para! Vai embora você, velho. Vamos ficar vindo aqui enfermizar a vida do meu filho. Vai embora daqui, velho. Vai embora, vai embora. Vai pra sua casa lá, entendeu? Não, agora eu vou empirrar. Não vai resolver nada. O que você quiser, mas não venha atormentar a minha vida do meu filho. Porque você tá atormentando a dele, você tá atormentando a minha. Ah, só me perdoa, dona Lídia. Você tá infernizando a senhora. Mas o problema é com ele. O problema é com ele. Vai pra sua casa, vai. Não, o problema é com ele. Vai pra sua casa, vai. Espera um pouco. O problema é com ele. Você vai. Com gente adulta, dona Lídia e tal. Com você não. Você é um moleque. O que é isso? Ué. É verdade, ué. Você vem aqui, você fica interferonando, reclamando. Você só sabe vir e reclamar, velho. Reclama pra caramba, pô. Reclama? O que tem de tão de raça? Faz um teste, senhor. Faz um teste. Fica um dia, um dia sem encher meu saco. Um dia sem encher meu saco. Um dia sem encher meu saco. Aí você vai ver. Eu tô aqui na paz, ó. Vou fechar aqui, beleza? Vou fechar aqui, porque no... Casa é tua. Hã? Qual que você quiser. Vai lá, né? Já cancelou aí sua reclamação? Não, ué. Vou fazer o quê? Beleza. Ainda vamos tomar previdência, né? Porque é o que você tá reclamando. Você não tá? Vamos dar um fim. Você pega, vai lá, faz o que minha mãe falou. Entendeu? Você pega, vai lá, vai na delegacia, nos negócios... Você quer um banhinho de água? O que você prefere? Que isso? Ó, gostoso, ó. Você quer um banhinho de água? Agora ele não volta, mano. E aí? Volta aqui. Vamos resolver, vamos resolver, ó. Ah, o banhinho de água dói? Pode farinha, hein? Pode vir cá reclamar mais pro meu filho, né? Pode farinha isso aí, hein? Ué, mas você tá aqui puxando a encrenca, amigão? Você tem que encarar, entendeu? Vem, só vai encarar. Vou resolver isso aí, hein? Nossa senhora. Pode farinha. Ô, dona Leia. Um louco, mas jogou um ovo. Vem cá. Vazou, né? Volta aqui. Olha lá. Vazou. Nossa, mas você jogou um ovo nele. Nossa, mas eu peguei um simpa jogar. Eu peguei simpa. O que você queria fazer? Mãe, que cara descarado. Para. Nossa, ele vazou, né? Gente. Ele vazou. Caramba de quem ele foi, mano. Meu Deus do céu. Que chato. Ele tem uma coisa contra você. Ele pega e... Tudo, né? Vai na justiça, gente. Para isso que a gente tem advogado, tem tudo. Procura o direito dele. Você jogou um ovo nele, mãe? Você é louca da cabeça mesmo. Eu tinha que jogar mais quatro mesmo. Olha só, mãe. Gente, que cara chato, mãe. Eu fiquei tremendo, mas que raiva que me deu. Minha mãe é louca. Minha mãe é doida, mano. Deixa aí nos comentários para mim, galera. Mãe do céu. Fechou aqui esse bagulho. Não fechou não, hein? Mãe do céu. Minha mãe é doida, mano. Deixa aí nos comentários para mim, galera. O melhor de vocês. Porque, mano... Mãe do céu, um ovo, velho. Como que você me arrumou um ovo para jogar nele? Podia ter ligado mais, né, galera? Fala sério. É, eu acho que talvez poderia... É. Mas um já tá bom, né, mãe? Já quebrou tudo ali. Ele vazou. Eu podia ter feito tudo diferente a coisa. Galera do céu. Minha mãe é doida, mano. E com certeza ele vai voltar aqui, tá, mãe? Porque você jogou um ovo nele. E esse cara aí, mano, ele é brabo, tá ligado? Vocês viram o jeito que ele vem aqui, ele fala? Você viu, né? Que ele é bem arrogante. O bicho é chato. Chato e super bravo. Chato, 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 chato. Aí eu fiquei tremendo, mãe. Eu vi mesmo que você ficou meio brava, mas... Não pode ficar brava. Não adianta ficar brava, não, mãe. Não adianta ficar brava, não. Não adianta ficar brava, não. Não adianta ficar brava, não. Quem é mãe aí sabe que é o que a pessoa vem atormentar você. Mas não precisa ficar brava. Coitado do outro, jogou um ovo. Mano, ela jogou um ovo nele, velho. Ela é doida, mano. Ela é doida. Louca da cabeça mesmo. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu comecei a gravar esse vídeo por precaução. Porque, do nada, ele interferiu aqui. Eu vi que era ele. Falei, mano, ele vai falar na minha orelha. Então a gente foi, colocou a câmera. E vocês viram aí o que aconteceu, né? Cara, mano, passou dos limites. E minha mãe passou também, né? Que lançou da uvada nele. Comenta aí se vocês acham que a uvada foi merecida ou não. Bom, me ajuda aí, ó. Comprando uma camiseta, um boné do canal. Vai tá aqui meu site no primeiro link da descrição desse vídeo. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.